Saudações Vascaianes e o povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, faz um tempo que eu não faço vídeo de negociação, né? Tanta coisa acontecendo, negociações negativas, como o Luan saindo. Vou falar de algumas situações de negociações do Vasco, jogadores que poderiam estar vindo, que talvez não venham, e jogadores que não virão mais. Vamos lá, que com o vídeo vocês vão ficar sabendo. Situação Bruno Paulista. Muita gente tem que perguntar, e o Bruno Paulista? O Bruno Paulista vem mesmo? O Bruno Paulista, como é que está a negociação? Então, o Bruno Paulista não virá mais. Eu já expliquei em alguns vídeos o que aconteceu com essa negociação do Bruno Paulista, eu vou dar uma breve resumida aqui. O Sporting, que é detentor dos direitos do Bruno Paulista, tinha que selar um certo acordo com o Bahia, porque o tempo que ele iria passar de contrato no Vasco, iria ceder esse tempo limite de acordo, e o Bruno Paulista voltaria para o Sporting, faltando seis meses para o fim do seu contrato. Com esse tempo, ele já poderia assinar um pré-contrato com outro clube. Mas aí o Sporting, que não é bobo nem nada, sabia que isso daria merda e poderia perder o jogador de graça. E o Sporting não quis pagar para ver, então não teve negociação. O Bruno Paulista veio treinar no Vasco, com um bom tempo treinando aqui, tentou a sua rescisão, foi lá no Sporting conversar, mas o clube não arredou o pé. Ele viu que não ia dar certo essa negociação, poderia acabar perdendo o jogador de graça. Então, por enquanto, situação Vasco-Bruno Paulista é página virada, o clube não assinará contrato com esse jogador. Enfim, vida que segue. Lateral esquerdo, Douglas do Madureira. Muita gente tem me perguntado se essa negociação é verdade ou não, se o Vasco estava buscando ou não. Eu gostei da mobilidade desse jogador. Ele no jogo contra o Vasco, ele jogou como meia, não jogou como lateral esquerdo, mas ele pareceu ter muita velocidade, muita habilidade. A maioria das jogadas ofensivas do time passavam pelos pés dele. Então, para mim, poderia sim ser um bom reforço, se viesse, seria um reforço barato, parece ser um bom jogador. Vamos saber no início do Brasileirão se esse jogador virá ou não para o Vasco. Por enquanto, nos resta a esperar. Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou, até mais.